Comer gordura é bom? É importante para a saúde? Ao mesmo tempo, não é bom exagerar? Quanta gordura consumir? Quais gorduras são melhores? Como saber se você está comendo gordura demais ou de menos? É isso que você vai aprender nesse vídeo de hoje. Fica comigo até o final para você aprender como saber a quantidade certa de gordura na sua dieta de emagrecimento ou de manutenção ou de ganho de massa magra, low-carga ou cetogênica, os sinais de que você está comendo gordura de menos, quais gorduras inserir se estiver comendo de menos e quais gorduras retirar se estiver comendo gordura de mais. Vou falar dos principais erros que os iniciantes cometem em tudo que diz respeito à quantidade de gorduras numa alimentação low-carga ou cetogênica. Então são muitos assuntos que a gente não tem tempo a perder e vamos direto para o nosso primeiro assunto. Qual é a função das gorduras na dieta? Antes de começar, só falar para você que eu sou o Guilherme, um dos fundadores do Sr. Tanquinho e a gente está desde 2014 na internet ensinando as pessoas a terem mais saúde e ensinando você a ficar no controle do seu corpo. Se inscreve aqui no canal se você se interessa por saúde, emagrecimento, boa forma e por ter uma vida mais saudável, mais intensa, comendo muito bem, sem passar fome. O seu corpo precisa de gordura na dieta para fazer vários processos biológicos essenciais. Sem a gordura, esses processos não acontecem, ou no mínimo, não acontecem da maneira que deveriam. Por exemplo, a absorção de algumas vitaminas. Vitaminas como a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K precisam da gordura para serem bem absorvidas. Se você não ingere gordura suficiente, você vai prejudicar a sua absorção dessas vitaminas. As gorduras têm também uma função estrutural. O que isso quer dizer? As gorduras fazem parte das membranas de cada célula do seu corpo. Então, só para imaginar, se você consome gorduras do tipo ruim, elas vão estar fazendo parte, por exemplo, ácidos ômega 6, pró-inflamatórias e oxidados. Vai chegar isso nas células do seu corpo. Enquanto se você consome gorduras boas, pouco processadas, você vai ter gorduras boas perfazendo a parede celular de cada célula do seu corpo. As membranas de cada célula. Já vou falar sobre quais são justamente as gorduras boas e as gorduras ruins que você vai querer consumir e as que você vai querer evitar. Vamos continuar vendo outros papéis das gorduras nesse meio tempo. Os ácidos graxos também são importantes para a saúde de algumas partes específicas do nosso corpo. Por exemplo, o cérebro, o sistema nervoso central e a nossa visão. É importante notar que ácidos graxos ômega 3 do tipo EPA e BHA são fundamentais para a manutenção do funcionamento correto desses sistemas e estruturas. Se você tiver uma deficiência disso, sua saúde pode ficar um pouquinho comprometida. Outra coisa na qual as gorduras são importantes, e mesmo o colesterol, poucas pessoas sabem disso, é na produção de hormônios do nosso corpo, incluindo hormônios sexuais como, por exemplo, a testosterona e o estrogênio. Pessoas em uma dieta de muito baixa gordura, especialmente homens, mas também mulheres, podem ter deficiências aí nos seus níveis de testosterona. E a testosterona é fundamental para libido, para manutenção da massa magra, ganho de massa magra, para emagrecimento. E a gente até fez um vídeo aqui explicando como que a dieta cetogênica pode aumentar a testosterona se feita corretamente. Se você quiser ver sobre isso, comenta aqui embaixo, dieta cetogênica testosterona, que eu mando esse vídeo diretamente para você. Mas é muito importante você saber que as gorduras desempenham a pés ligados aos seus hormônios também. Elas não são só uma fonte de calorias, como algumas pessoas erradamente acreditam. Mas elas também são uma fonte de calorias, e essa é a última função das gorduras, né? Que a gente vai elencar aqui, poderíamos falar de um pouquinho mais, de cicatrização de feridas e outras coisas. Mas note que as gorduras também têm a função de te dar energia, elas são combustível para o seu corpo. O seu corpo consegue queimar tanto glicose, como fonte de energia, quanto gorduras, os ácidos graxos. Ele consegue também pegar uma parte dessas gorduras e transformar no fígado em corpos cetônicos ou cetonas. E usar esses também como fonte de energia. Mas daí depende também da sua ingestão de gorduras. Então, como o seu corpo deveria conseguir usar todos esses combustíveis, de acordo com a oferta que você dá para eles, a gente chama isso de flexibilidade metabólica. Um corpo que consegue lidar com carboidrato, com gordura, com fonte de energia, é um corpo que tem flexibilidade metabólica. Um corpo que tem resistência à insulina, que está inflamado, que está obeso muitas vezes, né? Pré-diabético, por exemplo, ele geralmente tem resistência à insulina e não tem flexibilidade metabólica. Ele precisa desenvolver isso. E para isso, você faz o quê? Você assiste todos os vídeos aqui do canal, você entra no nosso programa, você aprende como ter uma alimentação que vai te ajudar a ter flexibilidade metabólica. Mas, por enquanto, continua nesse vídeo aqui para você evitar os erros que os iniciantes cometem nesse estilo alimentar que a gente ensina e divulga aqui no canal, porque tem um erro muito grande que muitas pessoas cometem e eu não quero que você caia nele. E um dos erros mais comuns é confundir os tipos de gorduras. Você já deve ter ouvido falar que tem gorduras boas para a saúde e gorduras ruins para a sua saúde. Só que muita gente se confunde nisso e eu vou te dar um resumo aqui agora que vai facilitar a sua vida e você nunca mais vai esquecer e nunca mais vai confundir uma coisa com a outra. Acontece que muita gente, quando fala em gorduras, gosta daquela classificação simples como gorduras saturadas, monoinsaturadas ou poliinsaturadas. Se você se interessa por alimentação, talvez já tenha ouvido falar disso, tá? Só que talvez você nem saiba o que isso quer dizer, de onde vêm esses nomes, o que isso significa para a sua saúde. As pessoas mais nerds que gostam de química, química orgânica, bioquímica e por aí vai, elas podem saber que esses nomes são referentes às moléculas dos ácidos graxos em si. Vou deixar aqui na tela um exemplo simples, tá bom? E aqui na tela a gente tem os três tipos. Saturado, que é o de cima. Insaturado, que é o do meio. E poliinsaturado, que é o de baixo. E é muito simples ver a diferença entre eles. Você vê aqui um montão de carbonos no meio dessa cadeia, na parte apolar da molécula. Só para explicar, essa parte aqui na esquerda, que a gente tem um H, ligado com uma ligação do plano com o O, com o grupo OH. É uma parte polar, ela se liga à água. E o resto é uma parte apolar, que não se mistura com a água, tá bom? Mas você não precisa desse detalhe. É só você ver que a maior parte desse ácido graxo é esse monte de C, esse cordãozinho, assim, cheio de C, representando átomos de carbono, ligados com uns Hs. E você vê que de um C para o outro tem um tracinho simples. É uma ligação simples entre os átomos de carbono, hein? Se só tem ligação simples, é um ácido graxo saturado. Se tem uma ligação dupla, como esse aqui do meio, que dá uma setinha apontando, ligação dupla, aí a gente tem um ácido monoinsaturado. E aqui está dizendo só insaturado, mas é monoinsaturado. Mono quer dizer um só. E o de baixo tem mais de um carbono com ligação dupla. Ele é poliinsaturado. Poli porque tem vários. Então é daí que vem esse nome. Parece fácil e intuitivo? Para mim, não. E olha que eu sou bem nerd também. Então a gente não vai focar nisso aqui nesse vídeo. Espero não ter perdido muitos espectadores quando eu botei a imagem aí dos ácidos graxos na tela. O que a gente vai focar nesse vídeo é no que realmente faz a diferença para a sua saúde e boa forma. E para isso eu fiz uma imagem que é muito mais simples do que essa e que você vai adorar. Olha aqui. Quando a gente pensa em gorduras saudáveis e boas para a nossa saúde, bem mais fácil do que pensar nessa questão de saturado, insaturado e por aí vai. É pensar no grau de processamento dessas gorduras e pensar em como que elas chegam até você. Então as gorduras permitidas e saudáveis para cozinhar e temperar são as seguintes. Azeite de oliva, azeite de dendê, especialmente aquele mais laranjinha, menos processado. Banho de porco, gui que é a manteiga qualificada, manteiga comum, manteiga de coco, manteiga de garrafa. Óleo de coco, óleo de abacate, mesmo o sebo que é a gordura do boi. E acaso que devem ser evitadas e são perigosas para a saúde incluem a margarina e os óleos vegetais. processados, óleo de algodão, canola, girassol, milho, palma, que é muito processado, e soja. Essa imagem e esse tipo de resumo visual simples, você pode encontrar lá no nosso Instagram, arroba senhortanquinho, por isso tem isso tudo junto. E lá a gente posta conteúdos diários, tanto no feed quanto nos stories, para explicar para vocês sobre essa limitação, responde dúvidas dos alunos e seguidores nas caixinhas. Então, se você quer ter esse contato, esse conteúdo mais diário, mais de fácil consumo, sem vídeos de dezenas de minutos como este, segue a gente lá. Mas você percebe que é muito mais simples olhar para alimentos do que pensar nessa composição. Até porque muita gente associa comidas com certos tipos de composição de gordura, e essas pessoas estão fazendo uma simplificação grosseira. Eu já vou te mostrar o porquê. Porque, tradicionalmente, nesse tipo de classificação grosseira é burra, com o perdão do vocábulo, mas é burra porque ela não é inteligente e não te ajuda a ter mais saúde, a gente tem uma perda de informação, de qualidade de informação. As pessoas têm aquele tipo de ideia, ah, gordura saturada é gordura animal, por exemplo, banha, e carne bovina, e manteiga, e a gordura insaturada é vegetal. Por exemplo, azeite de oliva e abacate, essas são boas e essas são ruins. Mas essa classificação está errada. Por exemplo, pega essa tabela aqui, comparando o perfil de gorduras saturada, monoinsaturada e poliinsaturada de diversos produtos animais e vegetais. Por exemplo, aqui na segunda linha das gorduras animais, nós temos lard, que é banha, é a banha de porco. E a gente tem que ela é feita de 40% de gordura saturada, 43% de gordura monoinsaturada, que é a mesma do abacate e do azeite, que as pessoas falam tão bem, mas elas têm medo da banha, e um pouco menos de 10% de gordura poliinsaturada. A gente tem... Então a gente tem que uma das gorduras que o pessoal mais tem medo, né? Essa gordura de corpo, ela é mais monoinsaturada do que saturada. Se a gente olhar a linha de cima ainda, a gordura de pato, que não é muito usada no Brasil, eu mesmo não usei, nunca nem vi por aí, mas a gente vê que ela tem quase 50% da sua composição de gordura monoinsaturada. Então, deixa ainda mais evidente que essa classificação de ah, gorduras animais são saturadas, essa classificação está simplesmente errada. E quando a gente olha, quais são as maiores fontes, né? Qual que é a maior fonte de gorduras saturadas nessa lista? É uma gordura de origem vegetal, o óleo de coco, que tem 85% da sua gordura na forma saturada. A manteiga de cacau, que é a segunda linha das gorduras vegetais, ela também tem mais gordura saturada do que qualquer outra gordura animal, mais até do que a manteiga. Então, a gente vê que esse tipo de ideia, de que uma gordura é boa porque é animal, outra é ruim porque é vegetal, e vice-versa, é uma ideia reducionista que não te ajuda a ter mais saúde. Então, eu recomendo que se você realmente quer ter mais saúde, deixe essas ideias antigas e ultrapassadas de lado e foque em gorduras que são menos processadas. Por exemplo, um azeite de oliva é basicamente um monte de azeitona espremida. Eu já fui até numa fábrica, né? Num local de manufatura aí desse tipo de azeite. Eles realmente, basicamente, prensam o azeite de oliva, né? Prensam as azeitonas, deixam lá um tempão decantando. Hoje em dia, usam algum tipo de centrífuga pra acelerar o processo. Mas é só isso, depois já é engarrafado. Agora, tenta pegar uma semente de algodão ou de milho e criar aquele óleo que chega na sua prateleira, num óleo de canola. Passa por um monte de processos, ele é alvejado, ele é aquecido a altíssimas temperaturas, ele depois tem que ser desodorizado. Então, é bem terrível. E eu não recomendo isso. Quanto menos processado, melhor. E é isso que a gente fala nos nossos programas e aqui nos nossos vídeos do YouTube também. Se você quiser ver um vídeo que eu expliquei direitinho, quais que são as melhores e as piores gorduras pra cozinhar, manda um comentário aqui embaixo, descreve aí melhores gorduras para cozinhar, que eu mando esse vídeo pra você. Agora, vamos falar o que pode acontecer se você comer gordura de menos. E depois, mais pra frente aqui no vídeo, eu falo o que acontece se você comer gordura demais. Comer gordura de menos pode acontecer, especialmente se você vem de uma dieta tradicional, daquelas em que você, pra emagrecer, come tudo low fat, produtos light, foge da gordura, come só peito de frango, uma alface. E esse tipo de alimentação não é o que a gente propõe aqui no Senhor Tanquinho, tá? Os nossos alunos emagrecem e têm excelentes resultados, como esse, 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 simplesmente comendo gordura natural dos alimentos, sem fugir da gordura, sem comer comida sem graça. Porém, algumas pessoas que não são nossos alunos ainda, elas cometem alguns erros. E o que pode acontecer se você comer gordura de menos? Um dos sinais é que você pode ter, por exemplo, cabelos mais fracos e quebradiços, porque a gordura é importante pra saúde do cabelo. Na verdade, a gordura ajuda a absorção de vitaminas, que eu mencionei, A, D, E, K, e que são importantes pra saúde do cabelo. A visão também, especialmente a visão à noite, ela é muito afetada pela vitamina A. Se você não come gordura suficiente, você provavelmente pode ter algum tipo de problema, algum tipo de questão com a sua visão. O seu humor pode ficar prejudicado, tá? Inclusive, pode ter episódios depressivos com maior frequência, intensidade com baixa gordura. Uma dieta cetogênica, inclusive, já foi mostrado que pode ajudar pessoas com certas questões neurológicas a ter uma melhor regulação do humor. A gente gravou um podcast com um médico psiquiatra sobre isso. Se você quiser ver, deixa um comentário aqui, podcast com um psiquiatra, pra saber sobre dieta cetogênica pra autismo, depressão, epilepsia e várias questões neurológicas. Tudo que a gente fala aqui é baseado em ciência, tudo testado pela ciência, tudo comprovado. A gente não fala coisas do achismo ou porque eu acordei de manhã e achava uma coisa. Não, tudo baseado em evidências e a gente traz pra você uma linguagem mais simples. É isso que a gente faz na internet aqui há mais de nove anos. Outra questão também que pode acontecer são algumas dores musculares, tá? Então, esse é um possível sintoma também de você estar ingerindo poucas gorduras. Você ainda pode ter algum tipo de dermatite, algum tipo de alergia com frequência se estiver consumindo pouca gordura. Você pode ter a sua imunidade comprometida também, pegar resfriados, gripes, infecções, com mais facilidade do que antes. Se você estiver consumindo pouca gordura e o sinal mais evidente que a gente vê mais nas pessoas que estão começando esse estilo alimentar, mas que não ingerem gordura o suficiente, é o fato de que elas tendem a se sentir cansadas e sem energia. Esse é o principal ponto que a gente observa que é o mais evidente. Porque ficar doente um pouco a mais é difícil, né? Você talvez dê alguns meses pra falar puxa, tá acontecendo mais do que antes. Os cabelos ficariam mais fracos, quebradiços? Às vezes a gente atribui alguma outra causa. Do que o shampoo, qualquer coisa assim. Não seja o meu caso. Mas essa sensação de pouca energia, pouco ânimo, pouca disposição acontece quando você faz a estratégia low-carb e cetogênica do jeito errado, tá? Por isso que é muito importante você estudar adequadamente, você ter esse embasamento pra poder montar suas refeições e poder seguir essa alimentação pelo resto da vida. Não há uma intervenção temporária. É um estilo de vida que você pode seguir e ser saudável pra sempre. Só que tem que fazer certo. Senão, não vai dar certo. Mas se a gordura é tão importante e é a principal fonte de energia de uma dieta e que você vai reduzir os carboidratos, né? Afinal, você vai consumir menos carboidratos. O corpo tem duas fontes de energia, carboidratos e gorduras. É natural que você precise das gorduras pra ter energia. Por que as pessoas comem pouco, então? Por que elas comem gordura de menos? Geralmente, isso acontece por causa do medo de hábitos de, às vezes, anos, às vezes, décadas, fugindo da gordura dos alimentos. Elas têm medo, por exemplo, de que a gordura engorda. Elas acham que a gordura é mais calórica que o carboidrato. Ou então, você é o que você come. Se eu comer gordura, eu vou virar gordura. Imagina se fosse assim. A gente comeria a ervinha e ia ficar verde, né? Claramente, não acontece isso. E se a gente tivesse ficar forte, ia só comer músculo do vinho. Pra virar músculo. Mas não funciona assim tão bem. Então, esse é um medo ultrapassado de que a gordura engorda. Um outro motivo, um outro mito é associar gordura a problemas cardíacos. Muita gente acreditava, especialmente nos anos 60, 70, 80, quando isso se popularizou mais, que consumir gorduras estaria ligado a uma maior chance de problemas cardíacos, a infarto, a acidentes isquêmicos, e todo tipo de coisa cardiovascular. Hoje em dia, os dados que a gente levantou ao longo dessas últimas décadas, a gente viu que isso não é verdade, que comer gorduras boas, associada a um estilo de vida bom, em que você controla o peso, em que você faz atividades, em que você dorme bem. A gente tem um vídeo aqui no canal até falando um pouquinho sobre como dormir melhor, se tem algum suplemento que ajuda e tudo mais. Dá uma olhada aqui no canal depois. Tem um monte de vídeo nesse canal, pelo amor de Deus. Dá uma olhada lá. Qualquer dúvida que você tiver, digita na busca do YouTube, Sr. Pequinha, mais o tema, e você vai encontrar um vídeo. Você não encontra, me chama, porque eu faço isso pra você. Tem um vídeo sobre tudo isso. E se você fizer tudo isso, tiver atividade física boa, controlar o peso, e dormir bem, você não tem mais chance de morrer comendo gorduras boas. Muito pelo contrário, você tem mais chance de ser saudável. As pessoas achavam que ter um nível de colesterol, qualquer elevação que fosse, faria mal pras pessoas. Mas a gente já viu um levantamento populacional, inclusive, em certos grupos. Por exemplo, mulheres, depois dos 40, 45 anos, um colesterol um pouquinho mais alto é um protetor contra a mortalidade de diversas causas. Na verdade, quem tem um colesterol mais alto morre menos, porque é mais saudável, porque é sinal, é um sintoma de um resto de vida todo mais organizado, uma vida mais saudável como um todo. Então, associar gordura com isso causa muito medo nas pessoas. Mas essa é uma visão ultrapassada, que assim já desbancou há muito tempo. E, por fim, ainda tem um estigma de comidas gordurosas. As pessoas pensam em comidas que fazem mal e pensam direto em alimentos que têm gordura, assim, como uma pizza de quatro queijos, fast food, batata frita, refrigerante, hambúrguer, sorvete. Esses alimentos, refrigerante não, mas esses alimentos todos, no geral, donuts, tem gordura e tem um monte de carboidratos. E a gordura é do pior tipo, uma gordura processada, ultra processada, e o carboidrato é do pior tipo também, açúcar, farinha. A gente não está falando aqui de comer uma gordura boa, tipo um abacate, ou tipo um salmão, e um pouquinho de carboidrato, do tipo uma fruta. A gente está falando da pior gordura, do pior carboidrato, juntos, misturados. E, realmente, as pessoas temem a gordura, porque elas foram ensinadas a ter medo da gordura. Mas, na prática, não é isso que a gente propõe quando a gente fala como gordura é suficiente. Não é para você se entupir de batata frita, de bolo, de donuts. Então, saiba que não é disso que a gente está falando aqui. Então, a gente fala melhor sobre quais alimentos basear-se na alimentação, nosso problema cardápio da químio, mas, se você dar uma explorada aqui no canal, você já tem um bom começo, para você ver ideias de pratos, por exemplo, que a gente consome, que nossos alunos consomem, que você vai poder montar e entender de onde que vem essas gorduras. Então, até agora, a gente falou um pouquinho sobre os tipos de gorduras, boas e ruins, como classificar, e o que acontece se você come gordura de menos, os tipos de problemas de saúde que você pode ter e por que as pessoas caem nesse erro. Agora, a gente vai falar do outro lado da moeda, de pessoas que começam a insistir o alimentar e comem gordura demais, exageram nas quantidades. Por que isso acontece, como você identifica e como saber a quantidade certa para o seu caso. E essa parte vai ser mais sucinta, porque a gente aborda com mais detalhes lá nos nossos problemas, e é difícil nossos alunos exagerarem depois de entenderem como é que se monta um cardápio realmente saudável. Mas, de maneira resumida, você vai saber que está comendo gordura demais se você não está tendo os resultados de saúde e boa forma e composição corporal que você queria. Como assim? Se você falou, olha, eu estou fazendo uma dieta cetogênica para emagrecer. Eu preciso perder 30 quilos. Perdi 4? Faz 3 meses que eu não emagreço nada, mas estou fazendo tudo certinho. Então, o resumo é que você não está fazendo tudo certinho, tá? Porque tem coisas para se corrigir e muitas vezes o que a pessoa acha que é fazer tudo certinho é comer pouco carboidrato e comer um montão de gordura. E é esse montão de gordura que está o problema. Por quê? Porque o nosso corpo tem alguns sensores que vão ajudar a gente a saber quanto de alimento é o suficiente. se a gente escolhe os alimentos certos e a gente ao longo do tempo vai fazendo umas boas escolhas tem um método nisso a gente consegue treinar o nosso corpo para ele saber o quanto comer. A gente nunca mais tem que pesar se preocupar com quantidade de carboidrato se preocupar em passar fome será que isso está bom? Será que isso é muito? Será que isso é pouco? Porque o seu corpo vai ser treinado para identificar e te manter um peso saudável para sempre. Só que a gente normalmente na maior parte de nós do mundo ocidental a gente perdeu essa sensibilidade interna a gente perdeu a capacidade de avaliar esses sensores e dizer isso aqui está bom isso aqui eu quero comer mais quero comer menos estou com fome não estou estou comendo por hábito vai comer emocional a gente não tem muito essa noção então a gente tem que ser treinado a gente ensina direitinho nos nossos programas mas o que eu quero te lembrar é que alguns alimentos são mais fáceis de exagerar e essa é a dica que você tem que ficar com esse vídeo aqui dificilmente você vai exagerar na gordura ao comer por exemplo carne ovo peixe frango porco esses alimentos você se comer demais pode até exagerar numa refeição em duas em três mas você não passa um mês exagerando na carne quando você come um tanto você fica saciado e não quer mais ver aquilo na sua frente então é o seu corpo dizendo se calibrando novamente para entender olha comi bastante porque estava com fome estava em privação agora não aguento mais ver esse bife na minha frente de novo e ele vai comer um pouco menos e é uma regulação um pouquinho bruta come um montão come de menos mas com o tempo você vai equalizando isso o seu corpo vai se ajustar agora tem alguns alimentos que é muito fácil exagerar e é eles que geralmente guardam o perigo então por exemplo amendoim é muito fácil exagerar comer um punhado ali castanhas queijos também é muito fácil montar uma tábua com quatro, cinco seis tipos diferentes de queijo ainda mais se acompanhar com uma taça de vinho e você comer aí 200, 300 gramas de queijo facilmente ao longo de uma noite ao longo de um encontro com pessoas por exemplo receitas muito doces ou gorduras de adição por exemplo creme de leite creme de leite é muito bom dá para colocar um pouquinho no café dá para usar para comer com uns moranguinhos esse tipo de coisa só que se você está comendo um montão dessas gorduras de adição próprio azeite de oliva por exemplo se você come duas folhinhas de alface e 200 ml de azeite 100 ml de azeite que seja você está ingerindo um montão de energia que o seu corpo não processa tão bem não identifica tão bem a saciedade dessa energia quanto nas gorduras de alimentos que eu mencionei como por exemplo nos ovos só para você ter uma noção se você comer por exemplo 100 gramas de amendoim que eu estava mencionando de um alimento fácil de comer põe amendoim torradinho com sal vai ver um filme 100 gramas de amendoim vai embora vai ter cerca de 600 calorias que energeticamente é quase a mesma coisa que comer 8 ovos cozidos só que você não comeria 8 ovos cozidos assim distraídamente talvez quando chegasse lá no sexto século oitavo você ia estar bem saciada só que o menino não tem esse mesmo efeito é isso que eu estou falando que tem alimentos que vão ativar melhor os seus sensores de saciedade e outros que não tanto ou então no caso do azeite 100 ml de azeite você vai ter aí quase 900 calorias o equivalente disso em carne sabe quanto que é é mais de meio quilo de carne mais de meio quilo de maminha por exemplo então imagina você vai no churrasco come aí mais de meio quilo mais de 600 gramas de maminha as calorias que tem aí no azeite que você põe no almoço mas jantar de maneira um pouco descompromissada umas 3 colheres no almoço 3 no jantar pronto já deu esse valor energético mais ou menos isso quer dizer que você deveria contar as calorias e pesar o seu azeite não isso quer dizer só que eu estou apontando para você erros comuns que podem estar acontecendo e que você pode estar ingerindo gordura demais por causa deles agora tem alguns contextos em que você pode querer mesmo aumentar a sua ingestão de gordura por exemplo se você quiser ganhar massa magra se você quiser fazer uma dieta citogênica para hipertrofia que é possível e traz excelentes resultados eu mesmo tive bons resultados com ela como você pode ver comparando essa foto aqui com essa foto aqui mas não é o escopo desse vídeo aqui se você quiser ver mais sobre a dieta citogênica para hipertrofia vou deixar o link na descrição então você deixa um comentário me pedindo sobre esse vídeo de dieta citogênica para hipertrofia que eu mando para você senão esse vídeo aqui vai ficar com 10 dólares de duração o que eu quero te dizer com tudo isso é o seguinte existe uma quantidade certa de gordura para você consumir na dieta citogênica na dieta low carb e ela não é aquela bobagem antiga de comer 70% das calorias de gordura 25% de proteína e 5% de carboleirato isso é uma das formulações da citogênica que é indicada para alguns casos mas não para emagrecimento e saúde existem variações da dieta e se você sai pegando dicas aleatórias no instagram no youtube no que for você vai fazer tudo errado porque você vai pegar uma coisa daqui uma dali outra de acolá e não vai saber o que é ideal para o seu caso específico então como que você faz para saber a quantidade certa de gordura para o seu caso você tem que entender que existe sim para cada formulação dieta citogênica ou low carb para manutenção de peso para melhorar a gordura no fígado para você emagrecer para você ganhar massa muscular são formulações diferentes e a gente te ensina a montar a formulação correta com base em 10 pilares no programa cardápio tanquinho 2.0 ele chama 2.0 porque ele foi inteiro regravado está cada vez melhor e ainda recebe atualizações mensais com aulas mini cursos aprofundamento e você nesse momento pode ter acesso a tudo isso liberar o seu acesso imediato a todo esse programa ter acesso que não inspira nunca a ele e emagrecer e manter os resultados para todos sempre são 10 pilares que compõem o cardápio tanquinho e eu dei uma aula gratuita explicando 3 deles está nesse link aqui é o primeiro link da descrição você vai se levar para uma página que tem essa aula gratuita explicando 3 dos pilares então só com o que você aprender nessa aula você já vai ter uma boa noção de como começar e recomendo que leia a página toda e se inscreva no programa para desbloquear os outros pilares para você ver os nossos exemplos de cardápio para você ver nossas estratégias mais avançadas para sair do patô para usar a dieta PE a relação proteína e energia para emagrecer mais se você quiser usar por exemplo um suplemento de proteína tem uma aula só como escolher um bom suplemento se você quiser otimizar os seus hormônios para emagrecer naturalmente tem uma aula sobre isso também e por aí vai o programa é muito muito completo e é ele que permite que os nossos alunos terem excelentes resultados não vou botar nenhum aqui vou deixar você clicar na página que lá tem um monte de resultados também tá bom? e agora que você aprendeu sobre a quantidade de gorduras espero que você já possa identificar se está comendo gordura de mais ou de menos ou se está tudo dando certo de acordo com os seus planos e se quiser nossa ajuda de perto para ter mais resultados toca no primeiro link aí da descrição do vídeo ou no primeiro comentário que a gente vai te ajudar no cardápio Tanquinho 2.0 espero te ver lá um forte abraço para você aqui na tela tem outro vídeo para você que gosta de saber mais sobre alimentação e saúde com os três pilares também e uma imagem aí uma foto meio do One para você se inscrever no canal e não perder novos vídeos gratuitos que estamos gravando um forte abraço do S.T.E.K.I.E.